Olha que planta linda aqui no bairro Aventureiro pessoal, Manacada Serra, Manacada Serra é o nome dela. Plante aí no seu quintal esta árvore bonita e melhor ainda que ela está do lado de uma árvore. Dá uma sombra boa, agradável, os passarinhos passam por aqui, passa ou não passa? Ah, é porque tem um morro, nós estamos aqui próximos ao morro do Iririú, é um lugar bonito demais gente. Os bairros de Joinville tem muita coisa bonita e tem bairros em Joinville que são feios porque só tem asfalto. Tu olha de um lado é asfalto, tu olha do outro é asfalto e quando não é asfalto é criminalidade. E tem bairros da Zona Sul que você só vê prédio. Ao invés das árvores temos prédios e um prédio faz sombra por outro. Então não tem como você abrir a janela do teu prédio, tu tá de cara com um vizinho, ou seja, um faz sombra para o outro. Mas é bonito demais.